O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Dói em pensar na derrota, o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava, nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse mineiro voltar a pé pra Minas Gerais Voltar a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelo pra advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos vivem doente Um palmo de terra a mais para o italiano é indiferente Se o juiz me ajudar a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente Respondeu o advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro campo Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano Paulista da velha guarda-família de quatrocentos anos Manda leitoa pra ele é dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado, se o juiz vendeu, eu não acredito Jogo meu diploma fora, se nesse angu não tiver mosquito De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos a pé, meu coração devia sangrando Peguei uma leitoa gorda, foi Deus do céu, me deu esse plano De uma cidade vizinha para um juiz, eu fui despachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano Ainda não mandei no meu nome, 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 mandei Obrigado.